Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal Falando de Uber. Eu vou mostrar pra vocês aqui duas viagens feitas por colegas nossos de duas cidades bem distantes uma da outra. E você pode ter certeza que na sua cidade, com você, a Uber poderá fazer. Se é que já não fez isso com você também. Dá uma olhada aqui nessa viagem aí. Tá escrito aí embaixo, ó, dinheiro recebido. Certo? Agora eu vou colocar outra viagem de outro local totalmente diferente. Olha aí, ó, dinheiro recebido. Sabe o que esses dois parceiros tinham em comum? Isso aqui, ó. Receber dinheiro travado. Eles estavam trabalhando somente com cartão justamente por quê? Por causa da sua segurança. E a Uber prontamente mandou pra eles viagem no dinheiro. Vocês sabem que viagem no dinheiro, ela traz muito menos segurança pra nós, motoristas, do que se for uma viagem no cartão ali. A pessoa pra fazer uma viagem no cartão já tem todo um cadastro. E isso, lógico, que a pessoa que tá mal intencionada não vai fazer viagem em cartão. Pode até acontecer também, não tô dizendo aqui que a viagem no cartão é 100% segura. Não tô dizendo isso. Mas é um filtro. E a dona Uber, pra favorecer o passageiro, ou seja, passageiro tá lá pra pagar no dinheiro. Ou, às vezes, tá até querendo pagar na próxima, né? Passageiro que pode tá até mal intencionado. Ele manda uma viagem, a dona Uber vê que todos os motoristas ao redor estão ali somente aceitando o cartão. O que que ela faz? Prontamente ela abre o aplicativo sem você ativar. Ela mesmo entra no seu aplicativo através do sistema dela e manda viagem no dinheiro. E o que é pior, sem você saber, sem qualquer aviso, o colega só foi saber quando a passageira falou assim, olha, o senhor aceita a Pix? Como assim? Eu fiz uma viagem no cartão. Ah não, eu vou pagar no dinheiro. Só então é que o colega soube. Dona Uber, o que é isso que vocês estão fazendo? Já que vocês querem dar atenção pro passageiro, já que vocês querem que o passageiro viaje no dinheiro e não tem nenhum motorista ao redor, então, que recebe no dinheiro, avisa o colega. Fó, tô te mandando uma viagem, essa viagem aqui, ó, ela é no dinheiro. Você quer fazer? Por que que vocês não mandam o aviso? Fica quietinho, caladinho. Olha o risco, a segurança que esses dois colegas correram. Sem saber. Então, dona Uber, esse vídeo aqui vai ficar registrado também, tá? Esse vídeo aqui pode ser usado por quem acontecer isso também, se Deus ou Livre acontecer uma coisa pior. E já vem acontecendo. Eu tô falando pouco aqui sobre segurança. Eu preciso falar mais sobre segurança. Preciso pegar mais no pé desses aplicativos que fazem esse tipo de coisa e prejudicam os nossos colegas. Então, dona Uber, eu quero uma resposta sobre isso. Pode ser no meu privado lá. Eu quero uma resposta pra saber o que é que tá acontecendo. Ah, uma falha do sistema? Já mandamos para o técnico? Para o setor responsável? Vai ser essa a resposta? Ah, é um bug que aconteceu? Vai ser essa a resposta? Não convence. Agora, certo é que esse tipo de situação influencia muito na nossa segurança. E jamais, jamais poderia ter acontecido. Ou então, uma tarja vermelha. Desse tamanho assim, ó. Tarja vermelha. Esta corrida vai ser paga no dinheiro. Antes de aceitar. Pra também não comprometer a nossa taxa de cancelamento. Dá pra fazer isso? É claro que dá. É só querer. Mas não. Passageiro tem todo o direito de fazer o que ele quer. E vocês, coniventes. Coniventes. Não tá certo isso, hein? Ó, apenas um colega me mandou. Eu falei, ó, deve ser algum problema. Na verdade, eu já sabia que isso acontecia. Porque há muito tempo atrás, alguém me mandou. Agora, o segundo colega me mandou ontem. Falou, peraí. Peraí, o que que tá acontecendo? Merece eu fazer um vídeo e trazer um alerta aos demais aí, que só trabalham no cartão. Ó, fique ligeiro, hein? Fique ligeiro. Se você trabalha só no cartão, fique sabendo que a Uber manda passageiros pra pagar dentro do carro. Fica ligeiro. Tá? Então, gente. Isso aí não pode acontecer. E a gente tem que vir aqui e falar isso aí. Compartilha esse vídeo, gente. Compartilha nos seus grupos aí, com seus colegas aí. Porque todo mundo tem que saber que a Uber faz esse tipo de coisa. E não é bug. Não adianta, porque eu não me convenço que isso é um bug. Isso é pra favorecer o passageiro que quer viajar, quer sair, talvez queira até pagar numa próxima e vai prejudicar a gente. Além do que, a segurança, ela é primordial. Mas pode ter até um entreveiro dentro do carro, por causa dessa situação. Então, não é certo, não é correto. Tem muitos colegas nossos aqui que só aceitam cartão pra não ter dor de cabeça mesmo. E aí acontece esse tipo de coisa, prejudicando o nosso trabalho aí. Tá errado e tem que ser falado mesmo. Compartilha aí e se inscreve no canal se não é inscrito aí. Tamo junto aí. A gente defende aqui, fala com o motorista aplicativo, explica sobre a situação. A mesma coisa que eu tô falando pra vocês aí. Tem gente que ainda tá se prejudicando, por quê? Ao fazer viagens no dinheiro, não pergunta se o passageiro tem o dinheiro. Não pergunta. Sei lá, arruma um jeito ali informal de você falar com o passageiro e manda que você saiba se ele vai mesmo pagar ou não. Então, se tá trabalhando dinheiro, conversa com o passageiro. Fala, ó, você tá com o dinheiro trocado? Como é que vai ser aqui? Essa viagem, ó, chega lá, não tem troco? Sei lá, fala alguma coisa com o passageiro de modo que você entenda. Aliás, a 99 tá trazendo aí também esse sistema aí do fiado. Pagar depois, a gente vai trazer isso aí num vídeo também. Que, olha, tem que ficar ligeiro. E não só pela Uber, pela 99 também. Tá bom? Dona Uber, é possível dar uma resposta plausível sobre isso? É possível modificar o aplicativo? É possível modificar o aplicativo trazendo essa tarja vermelha e explicando? Já que o passageiro precisa viajar, vamos avisar o motorista. Já que ele vai entrar dentro do meu carro, vamos avisá-lo? Vamos deixar ciente? Vamos fazer tudo mais transparente? É possível. É possível. Basta mudar lá uma linha de comando no aplicativo e tudo isso vai aparecer da forma como eu tô falando. Uma tarja vermelha, ou seja, lá que cor seja. Mas avisando o motorista antes do aceite que aquela viagem, muito embora tá ali desabilitada a função dinheiro, ela será no dinheiro. Temos que ter essa informação porque ela é primordial pra nossa segurança. Pessoal, eu tô fazendo a edição do vídeo aqui e já que o assunto aqui é sobre segurança, eu vou deixar dois vídeos aqui no final falando justamente sobre segurança e como que você pode melhorar isso pra você. Então, assistam, hoje tá bem friozinho aqui, vamos aproveitar pra assistir esses vídeos aí porque realmente vai ajudar muito no seu trabalho aí. Não saia pra trabalhar sem assistir esses vídeos porque ele é de extrema importância pra nós, porque vocês sabem, segurança, ela tem que tá acima de tudo. A segurança tem que tá em primeiro lugar. São vídeos bons que eu fiz aqui, tem alguns meses já que eu fiz esses vídeos e eu tô sempre lembrando deles, eu acho que deve colocar aqui, né, eu devo colocar aqui pra vocês poderem assistir esses vídeos. Então, pesquisada também no meu canal, eu tenho muitos vídeos aqui que vai ajudar você. Então, tudo aqui tá na descrição, é só você clicar aí na descrição que você vai encontrar esses vídeos que eu tô falando pra vocês, tá? Clica aí, você vai poder assistir o canal com tempo, quando você tiver mais tempo, quando você tiver mais aí à vontade e eu acho que vai ajudar muito no seu trabalho aí, tá bom? O canal falando de Uber, ele tá aqui justamente pra ajudar você que é motorista e aplicativo e a gente precisa muito dessas referências. São coisas que eu passo pra vocês aqui diariamente, beleza? Assistam o vídeo aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço, pessoal, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Vamos aguardar aí a resposta da Uber pra ver o que ela vai falar sobre isso e aí eu trago pra vocês aqui em primeira mão também. Um abraço, pessoal, tamo junto.